É canhé, 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 é canhé Furacão, bota a chapa pra esquentar É equipe de tsunami, muito ruim de aturar Mas vou te dar-lhe um papo, sem causa decepção Escute a potência da equipe furacão Ó, ó, bate na palma da mão, vai Bate na palma da mão, bate na palma da mão Só quem torce pro Mengão é nóis Ó, ó, bate na palma da mão, bate na palma da mão É o Mengão que é campeão Valeu, lia, show! Nós! Ó, quem gostou bate palma pra Jesus, ele que merece, valeu! E aí, mano Frank? E de ponta a ponta é a tornado Oi, de ponta a ponta é tsunami Vem, vem, vem! E de ponta a ponta é a tornado Oi, vou andar o papo reto Ô, preste atenção Eu sou o MC Frank Sou irmão do Ticão É tudo nosso, mano E de ponta a ponta é tsunami Vem, vem, vem! Bota a cara com a tornado E de ponta a ponta é a twister Oi, volta a cara com a tsunami Assim, ó Ah, 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 ah O nosso bonde é chapa quente, mano Vê se não se engane Esse é o novo DVD Da equipe de tsunami Aqui o bagulho é doido Chega até dar repio A equipe furacão, e os melhores DJs do Rio O bagulho é muito louco, eu não vou perder a linha Só tudinha, então eu mando bolinha Porque o bagulho é doido, e vê se não se engane A equipe atornada, Elitia, Patiço Oi, se você não tá ligado, mano, preste atenção É a Priscila no set, e o Romulo Paizão Se você não se ligou, preste atenção Hoje vem junto com a gente, cantar esse refrão Então vem, então E de ponta a ponta é a Tornado E de ponta a ponta é a Tsunami E de ponta a ponta é a Tornado E de ponta a ponta é a Twister Machada do El Machada do El